Fala, Dona Eide. O que você vai fazer, amor? Temperar uma carne, fazer com mandioca. Especialidade. Aqui tem mandioca congelada. Aqui é o quê? Paleta, peixinho, né? É, não tinha peixinho, mas tem sete. Ah, sete? Estava escrito paleta. É paleta. É carne segunda, isso aqui? Paleta sem músculo. Nossa, mas olha que bonita essa carne. O Fred tá descascando o alho. O Fred temperou a carne, já tá fritando. Bom, o Fred tá cozinhando, o Laerte tá lá lavando alface, lavando filtro. E eu fui ajudar a minha sogra a colocar a roupa no varal. E a gente tem bastante coisa pra fazer, tá? Eu vou dividir o vlog em duas partes. E aí depois eu vou fazer um continue pra vocês. Tem muita coisa legal aqui pra mostrar na casa da minha sogra. Eu vou fazer um continue pra vocês. Tchau. 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 Que belezinha. A gente vai desmontar as coisinhas de Natal. Põe naquela caixa também? Eu vou por dentro da caixinha. Tá. Pra separar, né? Beleza. Eu deixo lá em cima. Então, vamos lá. Aqui tem um sofazinho, ó. É assim. Bem gostoso. Nossa. A hora que abre aqui muda tudo, né? De vento. Então, vamos lá. Aqui é lixo reciclável, que ela separa, ó, do orgânico. ali tudo penduradinho as vassouras dela e é isso aqui são as coisas do Laerte ferramenta Laerte, dá um oi aqui pro pessoal do canal Laerte tá ali já lavou o filtro, né já trocou a vela agora é só almoço com vocês é, almoço com a gente, e a cozinha com a meninada depois, né depois a gente dá um jeito que for com o bobecado pra trabalhar faz um mutirão, né Laerte o Fred já tá aqui já pôs a panela a Liz tá aqui na vida boa tomou o Jake da Mel tá assistindo ali, sei lá o que Lucas Neto a minha sogra tem esse quadrinho aqui, ó depois ela vai explicar melhor o que significa, ela diz que todo dia quando ela desce ou sobe a escada ela fala em voz alta e mentalizando alguém ou alguma situação sinto muito, me perdoe te amo, sou grato então você visualiza alguém ou alguma família ou um conjunto de pessoas eu acho que é mais ou menos isso e aí você fala eu achei bem legal depois ela vai explicar direito porque eu não entendo essas coisas mas eu acho super fácil esse quadrinho eu uso como um mantra então alguns dizem que ele é para a prosperidade eu já uso para tudo eu uso para ajudar as pessoas para ajudar a mim mesma em dificuldades e também para me conectar com o maior é muito importante eu aprendi há muitos anos só que eu não praticava hoje em dia eu pratico eu tenho até o japa mala que é um tipo de um são umas pontas são 108 pontas e eu vou falando e com intenção por exemplo eu ponho Regina sou eu né quando é para mim sinto muito me perdoe te amo sou grato porque às vezes a gente não ama nós não amamos a nós mesmos porque às vezes você se agride de alguma forma você faz algumas coisas a você mesmo então esse mantra para mim é muito importante eu passei para outras pessoas e deu muito resultado aconteceu comigo uma vez eu achei que eu tivesse feito uma coisa para uma pessoa eu estava muito triste e comecei a fazer oponopono não para ela mas fazer oponopono oponopono que é o certo e no mesmo dia a pessoa apareceu aqui em casa e não tinha acontecido nada era coisa da minha cabeça então coisa que acontece dinheiro que vem fora de hora prosperidade como eu sou artesão vem trabalhos tem vindo muito serviço muito trabalho para mim e isso é muito importante eu tinha falado que você falou quando você está subindo a escada ou descendo aí você visualiza alguma coisa eu comprei agora esses dias eu comprei e pendurei aqui justamente por isso porque ele faz eu me lembrar que eu tenho que fazer isso independente eu faço isso todo dia e são palavras poderosas sinto muito me perdoe te amo sou grato exatamente isso você pode fazer para pessoas longe pessoas para quem você deseja sorte deseja saúde felicidade muito legal para quem você é que você pode fazer você pode fazer uma coisa que você pode fazer uma coisa que você pode fazer